Rua do Sol Mas a lagoa já foi cidade de praia Lá na rua da Talaia não se podia passar Só se passava pisando casco de vidro Um calão arrecidido da guarda municipal Rua do Sol, Rua do Sol, Rua do Sol, Maceió E da onde eu vim lá? Rua do Sol, Rua do Sol, Rua do Sol, Maceió E da onde eu vim lá? Naquele tempo se considerava insulto Mulher de vestido curto, era falso e sem valia Vinha pra rua da multiva falação A fazer papé de cão entre as moças de família Essa lagoa já foi cidade de praia Lá na rua da Talaia não se podia passar Só se passava pisando casco de vidro Um calão arrecidido da guarda municipal Rua do Sol, Rua do Sol, Rua do Sol, Maceió E da onde eu vim lá? Rua do Sol, Rua do Sol, Rua do Sol, Maceió E da onde eu vim lá? Vida onde eu vim de lá Vida onde eu vim de lá Vida onde eu vim de lá Obrigado.